Oi! Oi! Tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma receita Bem gostosa, bem rápida e bem fácil E consideravelmente barata Afinal de contas, eu acabei de vir no supermercado E eu gastei com 30 reais Vamos conseguir, gente! Pão O melhor é você conseguir sem casca Como não tinha, eu mesma vou descascar Creme de cebola Requeijão 1 litro de leite Queijo E presunto Então, esses são os ingredientes Para montar, é super fácil O que tem a mais e que a gente vai ter que fazer na panela É só esse creme de cebola Aqui na receita, diz que acrescenta 1 litro de água Mas, segundo a minha tia, é muito mais gostoso E fica muito melhor acrescentar 1 litro de leite O que tem a mais e que a gente vai ter que fazer na panela E a mais e que a gente vai ter que fazer na panela E a mais e que a gente vai ter que fazer na panela E a gente vai ter que fazer na panela E a gente vai ter que fazer na panela Tchau, tchau Tchau, tchau E eu coloquei um pouquinho de orégano Você pode optar por colocar orégano Ou batata palha e servir Pronto, é fácil e ó Uma delícia Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau